Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Eu sou Lucia Veríssimo, diretor estadual das Mulheres que Vencem aqui no estado do Rio Grande do Norte. É um prazer enorme poder hoje estar aqui compartilhando contigo uma mensagem que está lá no Salmo de número 121, versículo 1 e 2, que diz assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista Davi, quando ele faz essa analogia, quando ele afirma que vai elevar os seus olhos para os montes, ou seja, que ele vai olhar para algo grande, para algo que talvez, assim como você que está aí na sua casa, é maior do que você. O salmista também lembra que maior é Deus. Ele fala, elevarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Mas o salmista também lembra, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ou seja, aquele que está comigo, ele fez algo que é muito maior do que os montes. Inclusive, ele criou os montes, ele fez céus e terra. Nunca se esqueça, minha amada. Independente do problema que se coloca diante de ti, independente da situação que aparecer na tua vida, quem está contigo pode ter certeza, é muito maior do que o problema. Ele é o criador de tudo, inclusive ele é o teu criador. Quando o Senhor criou você, ele não te criou simplesmente para servir a ele, para ser ali, uso aspas, uma escrava. Não! O Senhor, ele te criou para que você, através da sua vida, exaltasse a ele. E quando você reconhece o tamanho do seu Deus, quando você entende quão grande o Senhor é, você consegue compreender quão pequeno é o problema que se coloca diante de ti. Então, minha amada, neste dia, levante os seus olhos para o Senhor. Quando o problema aparecer a ti, olhe para a grandeza do teu Deus e tudo que ele criou. Ele criou você para ser vencedora. Que Deus possa te abençoar. Fica na paz, em nome de Jesus.